Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a nossa mesa, em nome da nossa segunda secretária, Bento do Nuzô, o nosso membro, Luiz Pintor. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, a nossa galeria, André Lucena, nosso secretário de articulação política, se encontra aqui conosco, o ex-vereador Anato Salles. Cumprimentar aqui alguns amigos, que chegaram aqui da zona rural. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria, colegas vereadores, de pontuar três situações importantes que nós participamos agora nos últimos dias. Gostaria aqui de comentar primeiro sobre o nosso 7 de setembro. Vereador Carlos, é uma data muito importante, senão uma das mais importantes para nós brasileiros, que é o 7 de setembro. É o dia que nós comemoramos, relembramos a nossa independência, a nossa libertação, a alforria, digamos assim, do povo brasileiro. Todos vocês sabem historicamente da forma que o Brasil foi conduzido, foi colonizado, não tínhamos uma autonomia, estávamos, assim, sobre regimes de outro país, liderado pelos portugueses, todos vocês conhecem a história, e esse dia foi declarado a nossa independência, a nossa autonomia, é um dia importante para comemorarmos. Mas essa independência, autonomia, ela é importante que se estenda em todos os setores, dona Carmen. E que nós temos hoje o prazer de dizer que Timbiras é feliz por termos, assim, o prazer de participar, de comemorarmos, bastante alegre, dessas datas festivas. Tivemos, agora, recentemente, organizado pela Secretaria de Educação, com apoio do prefeito Borba, os professores do município, os diretores, os pais de alunos, os alunos, fizeram essa manifestação belíssima dia 7, que foi, realmente, como disse o nosso vereador Deleon, foi uma data bastante relembrada e muito festejada por todos nós. Quero aqui parabenizar toda a gestão, todas as pessoas que se envolveram nessas festas. Quero também, vereador Deleon, agradecer, V. Exª, sua família, dia 10, agora, sábado, nós tivemos no povoado Flores, dona Carmen, V. Exª esteve conosco, e fomos muito bem recebidos por aquelas pessoas, principalmente recepcionadas pela família do nosso vereador Deleon. Acompanhamos o prefeito e toda a sua comitiva, onde Nato Salles, ex-vereador Nato, na oportunidade, o prefeito Dr. Borba, ele fez uma entrega de um gabinete odontológico, Carlos. Você que é muito ligado à área da saúde, sabe a importância que tem um gabinete odontológico, um médico, para uma população, para um povo sofrido, principalmente da zona rural, que tanto precisa. Então, assim, foi levado esse serviço até o povoado Flores para atender todas as pessoas daquele povoado e das comunidades adjacentes. Então, foi um grande benefício. Fiquei também muito feliz, Deleon, porque lá vi a médica que vai iniciar o trabalho com aquela população, uma jovem recém-formada, filha de Timbiras, do nosso professor Luiz, não é isso? Luiz Salles, a médica é sobrinha do nosso amigo ali, Nato Salles. Então, mais um jovem, Carlos Timbirense, que está recém-formado, que está tendo oportunidade por essa gestão. Isso a gente só se orgulha de dizer para o nosso jovem, vereadora Carmen, que estudar vale a pena. A educação é capaz de transformar uma nação. Então, isso é importante que a gente coloque isso na cabeça dos nossos jovens, que nós temos que estudar. Estudar é uma das formas que você vê a transformação das pessoas, a melhoria em todos os sentidos. O conhecimento, ele é tudo da nossa vida, tudo de bom. Gostaria também de parabenizar aqui e reconhecer o trabalho do secretário de Esporte, Maurílio, Maurílio Corrêa, mas temos também de reconhecer o apoio que ele está recebendo pelo prefeito municipal de Timbiras, doutor Tonho Borba, em realizar, iniciar, é o tão sonhado campeonato timbirense. Como disse o Deleon, passamos, assim, anos difíceis, sofrendo com essa questão da pandemia, tivemos que, de certa forma, forçado, praticar esse distanciamento social, nós tivemos que nos distanciar e atividades esportivas, esse setor de entretenimento foi o setor mais prejudicado realmente nesse período de pandemia. E, graças a Deus, estamos, de certa forma, com a situação controlada e voltando às nossas atividades e com o apoio condicional é do nosso prefeito. Então, quero parabenizar todas as pessoas envolvidas, os donos de times, os atletas, principalmente times que nós temos da zona rural que vêm e fazem suas apresentações belíssimas. Então, eu quero aqui, minha primeira secretária, agradecer aqui o espaço e desejar boa noite a todos. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.